Fala galera, beleza? Eu nem vou editar esse vídeo, eu vou postar ele na íntegra e eu tô aqui de novo pra falar do hate em Topcraft. Depois da saga do Chilindro, que foi um verdadeiro sucesso, eu comecei a receber muito hate com a saga da máfia. Eu e o Foca, especialmente o Foca, o Foca tá recebendo mais hate que eu, tão fazendo campanhas pra se desinscrever do canal dele, tão fazendo campanhas de dislike nos nossos vídeos. O vídeo que eu lancei hoje, mais cedo, tão falando que eu sou uma ingrata, que eu fui ingrata, que eu destratei o Dan Rick. E quando isso se reflete das pessoas começarem a se desinscrever do canal, começarem a dar dislike no seu vídeo, é uma coisa que sai do universo da historinha de Top City e começa a afetar o nosso trabalho, a nossa vida real, o nosso psicológico. Então, assim, galera, já tem 80 episódios aqui no canal de Topcraft e muita gente ainda não entendeu que isso é uma história, é um RP, nós somos amigos? Cara, eu adoro o Dan Rick, mano, eu adoro todo mundo que tá ali. Por eu ser malvada na historinha, não quer dizer que eu sou malvada na vida real, é só o meu personagem, ela é sem escrúpulos mesmo, é a minha personagem, ela é louca, ela tem um parafuso a menos, tá ligado? E ela vai fazer, ela vai votar em quem vai beneficiar ela, ela vai fazer de tudo pra ficar solta, pra proteger as amigas, é o jeito que ela é. Não interessa se o Dan Rick é a pessoa mais honesta, deu elaitra e ajudou no início, isso não importa, ela não tá nem aí pra isso, ela é biruta da cabeça, entendeu? Isso não quer dizer que eu sou assim. Tem uma pessoa aqui por trás das câmeras interpretando essa personagem, ela, essa personagem leva algumas características minhas, mas ela não representa quem eu sou, eu não faria isso na vida real, eu não votaria em nenhum político pra me beneficiar, sabe, na minha vida. Eu quero votar em quem vai ajudar o país, em quem vai ajudar a cidade, em quem eu acredito que seja assim, enfim. Você tá entendendo? Tipo, o personagem é uma coisa, eu sou outra, eu adoro o Dan Rick, eu não sou ingrata com as oportunidades que eu recebo na minha vida, e ouvir, ler, aliás, né, vocês falando que eu sou uma pessoa ingrata, que eu destratei alguém que eu gosto, isso me machuca, sabe? Me desmotiva, eu tô aqui, eu já tô aqui há uma hora, sentada nessa cadeira, tentando começar a minha live, pra eu conseguir gravar o vídeo que vai sair amanhã. E eu não consigo, sabe? Tudo que eu quero é, tipo, desligar o computador, sair daqui e não gravar nada. Porque esse tipo de comentário, por mais que eu sei, por mais que eu sei que seja vindo de crianças e pessoas mais novas, isso me desmotiva, me deixa triste. Gente, poxa, além da história não tá pegando muita visualização, porque não é uma história que envolve canais grandes, ainda a gente fica levando hate, sabe? Falando que eu fui ingrata de voltar no Pedrux, porque ele não fez nada, enquanto o Dan Rick fez tudo, e que eu destratei o Dan Rick. Mano, ai, cara, tipo, para, por favor, sabe? Eu tô trabalhando muito, gravando muito, virando noite, sabe? Organizando as coisas pra conseguir lançar vídeos todo dia. É muito difícil, gente, lançar vídeo todo dia. E vendo as views caindo, 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 e ainda assim tentando me motivar. Não, vamos lá, Iu, vamos lá, a gente tem que terminar essa saga, não importa se tá dando view ou não. O importante é que isso é um trabalho em equipe, precisa ter essa parte da história pro negócio inteiro fazer sentido. Então, vamos lá, você consegue. É meia-noite agora, mas a gente tem que gravar, então, bora correr atrás disso. E aí, tipo assim, a gente faz todo um esforço, eu, o foco, o pessoal que tá envolvido, e aí a gente abre o vídeo e vê um monte de comentário das pessoas confundindo a historinha do Minecraft com a vida real e chamando de ingrato e falando pro pessoal se desinscrever. Eu não vou nem me dar o trabalho de printar os comentários pra botar aqui na tela, porque eu realmente nem vou editar esse vídeo. Eu não quero editar, eu só vou postar ele do jeito que ele tá mesmo, sabe? É realmente um grande desabafo, assim, e a gente precisa conscientizar. Se vocês gostaram da série de RP, gente, a gente precisa que vocês comecem a entender e a diferenciar, sabe? E eu acho assim, ó, como eu e o Foca, até a Sam também, que tá mais envolvida nas coisas da gente bater no delete, destruir o negócio do house, quebrar tudo, e ser ingrata com o Dan Rick no RP, tá ligado? Tudo isso caracteriza o que a gente quer ser. Poxa, o nosso grupo se chama máfia. Máfia não é uma coisa boa, tá, crianças? Máfia é uma coisa muito ruim. É um grupo criminoso. Então, o nosso papel é esse. É um papel, é um personagem. Então, o fato de vocês não estarem gostando das atitudes do nosso personagem, o fato de você estar, tipo, com raiva do nosso personagem, significa que a gente tá fazendo um excelente trabalho, né? Vocês não quererem acompanhar esse trabalho porque vocês não gostam de ver o lado do vilão ou vocês não gostam de ver essa história porque tá sendo injusto com alguém, tudo bem, não tem problema. É um direito seu, sabe? Mas, poxa, galera, eu só peço pra vocês pararem de fazer campanha pra se desinscreverem no nosso canal, pararem de fazer campanha de dislike, fica vindo aqui só pra dar dislike, comentando, xingando a gente, falando que a gente é ingrato, não sei o quê. Gente, por favor, saibam diferenciar, poxa, a vida real do personagem. São coisas diferentes. A gente, eu e o Foca, a gente tá fazendo um bom trabalho, por mais que isso não reflita em número de visualizações por conta de todas as coisas que eu já abordei aqui. Mas é isso, sabe? Eu tô tentando reunir motivação pra gravar o meu vídeo de amanhã, pra conseguir fazer a minha stream agora, mas isso tudo realmente mexeu comigo. E, né, antigamente eu me dava o trabalho de, tipo, fingir que eu tô bem. Ah, não, vamos lá, eu fingi que você tá bem, dá um sorrisinho aqui, um sorrisinho ali. Mas, cara, eu já aceitei que é parte de quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito franca. E eu acabo transparecendo o que eu sinto. E eu não quero ser diferente, né? Eu trabalho com live, eu não trabalho com novela. No RP, claro, a gente atua. Mas eu não estou atuando na minha live. A minha live é quem eu sou, sabe? Então, eu não quero ficar aqui mentindo pra vocês. Tipo, ahá, tá tudo sem mil maravilhas, tá tudo certo, tá tudo legal. Sendo que não tá. Eu tô me sentindo mal pra caramba com isso. Tô me esforçando um monte. Não só eu, né, como toda a equipe tá se esforçando um monte. Algumas pessoas estão saindo, levando hate, campanha de desescrever. Cara, calma, mano. Tipo, não é bem assim. Entendeu? Então, gente, é mais um desabafo mesmo. Ouve quem quer. Pra vocês saberem como eu tô me sentindo. E eu vou continuar me esforçando pra fazer um bom trabalho. Espero que vocês continuem assistindo. Quem tá apoiando o trabalho, muito obrigada. Quem tá dando força, quem tá apoiando. Eu agradeço de coração. E quem não tá, mano, poxa, para e pensa um pouquinho. Tipo, mano, o Foca, gente, sem brincadeira, o Foca é uma das melhores pessoas que eu já conheci. No YouTube e fora do YouTube. Tipo, ele é um cara fantástico. Ele é um cara que tá sempre de alto astral. Ele é uma pessoa que, tipo assim, você fala, Foca, preciso gravar agora. Ele dá um jeito. Mesmo morrendo de sono, mesmo morrendo de cansaço, mesmo fazendo live. O cara dá um jeito, mano, de, tipo assim, trabalhar. Ah, Foca, preciso disso, me ajuda, ele ajuda, sabe? Outro dia mesmo. Ele, não sei se era no domingo, mano. Era domingo de manhã, logo assim. Sabe, ao invés de ele estar descansando, ele entrou, começou a conversar comigo. Perguntou como é que eu tava, como é que tava o meu feedback. Ele que foi um cara que, inclusive, me ajudou, sabe? Como ele viu que minhas views estavam caindo muito. Ele me deu um título importante. Ele criou uma parte da história ali pra me dar um certo protagonismo. E ajudar com as views do meu canal. Tipo, em troca de nada. O guri é, tipo, especial. Só isso, tá ligado? Ele é um baita amigo. Ele tava preocupado com o meu feedback. Ele criou uma parada pra me dar um protagonismo. Pra tentar ver se a gente consegue fazer essa história da máfia dar um pouco mais de view pra gente. Porque a gente tá trabalhando muito. E, tipo, de graça. E num domingo de manhã, sabe? Ele preocupado e me ajudando no cassino. Ele falou assim, ah, eu não tô fazendo nada. Deixa eu te ajudar aqui. Você tá com muito trabalho e começou a botar os blocos. E, ah, tá precisando disso? Vou lá pegar e colocar na... Gente, o Foca é um cara incrível. E, poxa, algumas pessoas estão fazendo campanha pra se desinscrever do canal dele. Ele que trabalhou um monte. Que sofreu, tipo, bastante com a questão dele ter crescido no meio do bedrock. E ir pro Java. Já hateavam muito ele por causa disso. Sendo que, mano, ele sempre fez um trabalho super legal, super sério. Ele levou o bedrock muito tempo com ele, assim, fazendo tutoriais. Não deixando o público dele na mão, sabe? Mas chega uma hora, galera, que a gente tem que se adaptar, né? Ao que as pessoas estão querendo assistir na plataforma e tudo mais. E ele fez muito bem essa transição. Tipo, ele conseguiu levar o público dele. Ele não se deixou afetar com os hates. E ver o tanto de ódio que ele tá recebendo. Só por ele ser um vilão da série, tipo, é quem ele tá interpretando. Me parte o coração. Porque o Foca é uma pessoa incrível. Então, gente, cuidado. Novamente, tô aqui pedindo consciência de vocês. Eu sei que vocês são novinhos. Mas, poxa, vamos diferenciar o personagem da pessoa. Porque isso mexe com a gente. É o nosso trabalho. A gente ama fazer isso aqui pra vocês, sabe? Mas isso mexe diretamente com o nosso sentimento. Com o nosso psicológico. Com a nossa motivação de gravar um conteúdo. De fazer uma stream. Então, é isso, tá bom? Eu sei que vocês vão entender. Vocês sempre entendem. Vocês são 10. Então, um beijo no coração de vocês, tá bom? E, quem sabe, espero que eu consiga gravar o vídeo de amanhã, tá bom? Até mais, galera. Tchau. Tchau.